Nós temos um público relativamente heterogêneo, temos alunos com baixo nível social, misturado com altos de nível médio com altos de nível elevado e tínhamos um problema de resposta da escola a estes alunos. A nossa escola era a que tinha piores resultados no nosso agrupamento da escola-escolas. Todos os fins de semana a nossa escola era vandalizada, ou seja, havia uma grande falta de respeito pela escola. O nosso diretor tentou durante algum tempo fazer a escola aberta, mas os pais não vinham e nós perguntávamos a nós mesmos porquê que não vinham. E a nossa equipa queria mudar, mas também não sabíamos como. Só que quando fomos e tivemos a formação com o Creia é que nós percebemos. O único que permitiu foi que nós otimizássemos a resposta que queríamos, ou seja, as ações intuitivas de sucesso permitiram mudar aqui as metodologias, permitiram mudar o perigo. Essa foi a principal vantagem do Included, foi ter trazido os encarregados da educação para dentro da escola, de uma maneira como eles nunca tinham participado. O Included mudou a minha visão da escola para melhor, porque antes de integrar esta escola e este projeto, uma das coisas que enquanto encarrada de educação eu sentia falta era de facto de haver mais interação com toda a comunidade escolar. O desenvolvimento é muito positivo. As famílias ao participarem de forma indireta, indireta, conhecem os problemas, a realidade desta escola e ajudam nessas situações, como também reconhecem o trabalho hoje em dia que se está a desenvolver nas escolas. Principalmente a maioria dos resultados escolares das crianças, porque com as ações educativas de sucesso que nós implementamos, eles partilham, ajudam-se, tiram dúvidas e os adultos também quando participam, também remoto que nesse aspecto sim, houve uma grande melhoria. Eu aprendi que não é só fazer algo sozinho, mas sim com o grupo inteiro. Há um outro benefício enorme nos miúdos que é a interajuda entre eles e isso é muito promovido neste projeto. Gosto porque eu posso ajudar os meus colegas e às vezes também recebo uma ajuda dos meus colegas. E quando estamos a dar por nós, já não somos nós os professores que estamos a ensinar, somos nós também professores que estamos a aprender com os pais. Durante a pandemia, o trabalho todo que nós tínhamos desenvolvido já na escola permitiu que nós fizéssemos uma transição visual para aqui, para um processo de ensino à distância. Há colegas de outras escolas que dizem ah, não gosto do ensino à distância, os pais estão ao lado, os pais estão a controlar, os pais estão a ver e nós já não sentimos isso. Nós já sentimos que os pais estão lá para apoiar e estão mesmo. Tenho muita saudade de participar nos representativos. Estive de estar com os miúdos e... Para mim era um pouco libertar, às vezes, os pensamentos que uma pessoa às vezes tem, que não nos chateiam no dia a dia. E sair daqui com um sorriso na cara, que todos os dias saia com um sorriso na cara. Já tinha incutido nos nossos alunos, de tal forma, uma autonomia, uma responsabilidade e uma capacidade de trabalhar em equipa que nos permitiu, de forma muito suave e de forma muito eficaz, durante o período em que estivemos em confinamento, aproveitar aquilo que tinham aprendido no Include, para continuar a ganhar competências que, de outra forma, não tinham conseguido. E aí